É isso aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA V no Online e a gente vai informar agora pra vocês como fazer pra apontar o dedo eu aprendi faz pouco tempo, você aperta o analógico da direita duas vezes e ele começa a apontar, ele vai apontar pra onde você virar a câmera isso funciona no Xbox, PS4, se eu não me engano no PS3 também e tanto no online quanto no modo história é só você apertar o analógico da direita duas vezes que ele começa a apontar e depois você aperta duas vezes de novo que ele para de apontar dá pra fazer isso também em primeira pessoa deixa eu desligar essa chamada aqui apertei duas vezes, ele tá apontando pro lugar que eu tô girando a câmera vai andando e apontando e pra tirar aperta duas vezes de novo o analógico no Playstation é o R3 e no Xbox se eu não me engano é o da direita inferior do seu controle bom galera, vamos finalizando mais um vídeo rápido por aqui no próximo a gente volta com muito mais até lá, valeu!